Música não amarrastei mas vou de smei um dos anos Perdão você vai chamar de mel Finally ela desapareceu Não ca AI um dos anos não os anos ta a ffez vai nossa faz daqui canais Pai esse negócio faz o Eu nunca me sentava no meu coelho e já me sentou Ah tá, eu tenho que tentar Vida, você não tem coisa Ai, eu não sei se você tem a parte Eu não tenho a parte, e agora? E agora, pra sair da porta? Não sei, pai, esse aqui é o dinheiro Eu não tenho a parte que não é bom mesmo Ah, eu tenho que ser a parte, então Esse aqui também é a mesma coisa, né? Não, não sei nem, vai derrubar, vai cair na sua cabeça Vai com a manhã Tá bom, então eu não quero que fique Não sei, vai com a manhã Pai, eu tô sendo poder, óbvio Não, então Pai, pai, pai Você não consegue aquela estátua de presente da verdade? Ah, isso Não, 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 não Não, não, não Tá, então eu vou dar a vida Não, tem coisa que eu sei aqui, pai Pode, cara Pode, cara Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai Vai, vai Vai, 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 vai Vai Caras e cores, Faber Castel Sua cor, como você quiser Não, pai, eu encarnei aqui, óbvio Eu estou bem, então Olha lá, vou até mostrar aqui como que eu sou pode me descobrir O que é isso? O que é isso? Olha aqui, né? O que é isso? Eu tô pegando esse tipo de botão de Wines Ah, talvez eu vi É, eu tô aqui É, eu vou te mostrar É, eu tô pegando esse tipo de TNT Ah, que TNT TNT Nossa, que você não vai usar Tá bom Ah, tá aqui Pode ser a gente pra gente Como que o filho é uma senhora? É, eu tô aqui É, eu tô aqui É, eu tô aqui É, eu tô aqui Pai É, eu tô aqui É, eu tô aqui É, eu tô aqui Não, você não é só o pai É, eu tô aqui É uma senhora Tá aqui Você escreve com o Renan Não Você é o pai Não, você não é pra ninguém Eu sou o senhor Você é uma criança! Olha isso então! EU SOU O GAMBITS! Sabe o que tem água dentro da sua casa? Eu... Ah, pelo menos a vassoura não foi explodida! Vem cá! EU SOU O GAMBITS! Você não me obriga nada! Sabe a questão do seu quarto, velho? Ai, é ruim! Vem aqui, ferro! Pai, e agora? Quem vai corrigir a cara? Vem aqui, filhão! Vou te mostrar uma coisa! Você vai mostrar! Vou te ensinar o hambúrguer! Sério? Fiquei no silentinho, tá? Fiquei de costa! Tem que ficar de costa! Pai! 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 Pare! Pai! 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 Pai!